Bom, dando sequência, em Campo Grande, as apreensões de cocaína aumentam mais de 1.100% em Mato Grosso do Sul. Rapaz do céu, hein? É trabalho da polícia nas apreensões deste mal. Quem tem os destaques é ele, Eduardo Suede. Muito boa tarde. Boa tarde, Suede. ...dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública da SEJUSP mostram que as apreensões de cocaína aumentaram 616% nos dois primeiros meses do ano aqui em Mato Grosso do Sul. No primeiro bimestre do ano passado, as forças de segurança tiraram de circulação no Estado mais de 128 kg de cocaína contra os 918 kg de entorpecentes pelas forças estaduais de segurança em janeiro e fevereiro deste ano, somando a este total as apreensões realizadas até o dia 14 de março, um aumento de 1.114% no comparativo com o mesmo período de 2021, ultrapassando mais de 2 toneladas de cocaína em Mato Grosso do Sul este ano. As apreensões realizadas nos 14 primeiros dias de março incluem duas grandes cargas, sendo uma de 483,6 kg de entorpecentes pela DRACO e também no dia 8 de março na MS 040, em Campo Grande, com 540 kg tirados de circulação por homens da DOF. No último dia 10, na MS 280 e na Laguna Carapã, houve também uma grande apreensão de 1 tonelada de cocaína. Todo esse potencial vem sendo gerado através da Operação Modos, que está fazendo grandes apreensões, só que é um número muito relevante, porque no setor do ano passado, esse número não era nem relativamente pela metade.